para que os demônios não entrem na sua casa e não arrastem você junto. Como saber o que Jesus realmente disse se estão mudando as Bíblias? A Bíblia do século XVIII traz a tradução fiel da Bíblia do latim para o português. Você vai ler em português o que os nossos santos leram em latim. Os quatro evangelhos mais os atos dos apóstolos, num único livro, capa dura, letras grandes, edição de luxo e em promoção por tempo limitado. Apenas R$ 70 cada volume. Promoção quatro evangelhos na loja Sagrada Face, www.lojasagradaface.com.br Corre lá que a promoção é por tempo limitado, está acabando e nós não vamos mais reeditar, não vamos mais publicar a edição de luxo. Então corre lá e adquira hoje mesmo os quatro evangelhos e os atos dos apóstolos, num único livro, edição de luxo. É isso que você vai fazer durante os três dias de escuridão. Você estará em vigília de oração. Primeiro para que os demônios não entrem na sua casa e não arrastem você junto, chorando amargamente pelos seus pecados, como já disse nosso Senhor Jesus Cristo ao Padre Pio. Mas, em segundo lugar, vai estar rezando aí pelo mundo, pela humanidade, pedindo ao Senhor justamente que abrande a sua ira e que volte o quanto antes. Talvez por isso vai sobrar um quarto da humanidade. Porque se não fosse a oração dos justos, eu tenho certeza que não ia sobrar ninguém, nem nós e nem ninguém. Mas o Senhor é misericordioso com a humanidade. Aqueles que quiserem se converter, Ele está sempre de braços abertos e com certeza vai acolher cada uma das pessoas que se converterem e pedirem clemência, pedirem e suplicarem a misericórdia do Senhor nos três dias de escuridão. Seria bom que fizessem isso agora, né? Seria bom que desde já se convertessem. Estão perdendo. Estão aí apanhando da vida, caminhando com o diabo do lado, quando podia estar caminhando do lado do Senhor, que é uma caminhada muito mais tranquila e uma caminhada muito mais sólida. Porque a gente sabe que o demônio te dá algumas coisas, dá para a pessoa algumas coisas para ela cair na conversa. Ela cair na conversa, ele tira. E isso é sempre assim, não falha uma. Não tem uma história dessa que fale. É sempre assim. E se a pessoa ainda conseguir se equilibrar na vida e você não ver os tombos que ela está levando, pode ter certeza que o último tombo fatal, o mergulho para o inferno, esse aí é certeza e não tem escapatória. Então vamos rezar justamente desde já pela conversão das pessoas. Quem sabe o Senhor, então, ouvindo nossa oração e pela nossa própria pregação, pelo nosso próprio exemplo e tudo mais, a gente não consegue arrastar mais ovelinhas aí para o lado do Senhor. A gente semeia e o Senhor faz brotar e depende da pessoa escolher. São três pontas, né? Um banquinho, normalmente, para parar em pé, não para com dois pezinhos só. Tem que ser pelo menos um tripé, né? Senão ele não para em pé. Igual o tripé que está segurando o celular. Tem que ter três pernas. Se tiver duas, não para. Se tiver uma, também não para. Tem que ter pelo menos três. E o tripé é esse daí, né? A gente prega, o Senhor chama e a pessoa tem que aceitar. Tudo depende da terceira perna. Porque a gente está fazendo a nossa parte. O Senhor está fazendo a parte dele. Aí depende da pessoa com o livre-arbítrio falar, não, é o Senhor que eu quero. Eu quero a conversão, eu quero o céu. Tive uma vida de erro até agora, mas agora eu realmente quero o céu. Aí tudo depende do coração da pessoa e depende da pessoa aceitar, né? Porque senão, meus irmãos, é inferno mesmo na certa. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri